Salmo 144 de Davi Bendito é o Eterno, minha rocha, que adestrou minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. Meu benfeitor e minha fortaleza, meu baluarte e meu escudo, sob quem me abrigo e quem a mim submete povos. Ó Eterno, o que é o ser humano para dele te ocupares e o filho do homem para o considerares? Ele é comparável a um mero sopro e seus dias são como uma sombra passageira. Ó Eterno, inclinam os céus e desce, toca as montanhas e elas fomegarão. Faz-lhe lampejar relâmpagos e dispersa-os, lança tuas flechas e atemoriza-os. Das alturas envia-me tua mão, resgata-me das águas turbulentas e do jugo de estranhos que em suas bocas emitem falsidades e cujas destras juram em falso. Ó Deus, um novo cântico para ti entoarei e com a lira de dez cordas cantarei a ti que aos reis trazem salvação e que teu servo Davi resgatas da espada maligna. Salva-me e livra-me da mão de estranhos, cujas bocas proferem falsidades e que erguem suas destras em falsos juramentos. Graças a ti, os nossos filhos são como plantas bem regadas e viçosas, e nossas filhas como pedras angulares esculpidas como as de um palácio. Abarrotados estão nossos celeiros e desmedidamente se multiplicam nossos rebanhos nos campos. Sobrecarregados estão nossos bois, não há danos nem perdas, e lamúrias não se escutam em nossas ruas. Bem-aventurado é este povo, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Eterno. Amém. 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 Amém.